Gênesis 35 Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da paz de Esaú, seu irmão. Então disse Jacó a tua família e a todos os que com ele estavam. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemos-nos e subamos a Betel e ali faremos o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tem andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos E as arrecadadas que estavam em suas orelhas E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem E partiram e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles E não seguiram após os filhos de Jacó Assim chegou Jacó a luz que está na terra de Canaã Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia E edificou ali um altar e chamou aquele lugar É o Betel o quanto Deus ali se tinha manifestado Quando fugia diante da paz de seu irmão E morreu Débora, a alma de Rebeca E foi sepultada ao pé de Betel Debaixo do carvalho junto Cujo nome chamou Alon Bakut E apareceu Deus outra vez a Jacó Vindo de Padam Aram E abençoou E disse-lhe Deus O teu nome é Jacó Não se chamará mais o teu nome Jacó Mas Israel será o teu nome E chamou o seu nome Israel Disse-lhe mais ainda Deus Eu sou o Deus Todo-Poderoso Frutifica e multiplica-te Uma nação e multidão de nações sairão de ti E reis procederão de ti E te darei a ti a terra que tenho dado A Abraão e a Isaac e a tua semente Depois de ti darei a terra E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele Uma coluna de pedra E derramou sobre ela uma limbação E deitou sobre ela azeite E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele E Betel Partiram de Betel E havendo ainda um pequeno espaço de terra Para chegar a Efrata Teve um filho Raquel E teve trabalho em seu quarto E aconteceu que tendo ela trabalho em seu quarto E disse a parteira Não temas porque também este filho terás E aconteceu que saindo-lhe a alma Porque morreu Chamou seu nome Benomim Mas seu pai o chamou Benjamim Assim morreu Raquel E foi sepultada no caminho de Efrata Esta é Belém E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura Esta é a coluna da sepultura De Raquel Até o dia de hoje Então partiu Israel E estendeu a sua tenda Além de Migdal Eder E aconteceu que habitando Israel naquela terra Foi Rubem e deitou-se com Bila Com combina de seu pai E Israel E eram doze os filhos de Jacó Os filhos de Leia Rubem O primogênito de Jacó Depois Simeão E Levi Judá E Sacai E Zebulon Os filhos de Raquel José e Benjamim Os filhos de Bila Serva de Raquel Dan e Naftal E os filhos de Zilpas Serva de Leia Gade e Azé Esses são os filhos de Jacó Que ali nasceram em Tadã Arã E Jacó veio a Isaac Seu pai A Manre Aquiliate Arba Que é Hebron Onde peregrinaram Abraão e Isaac E foram os dias de Isaac 180 anos Isaac expirou e morreu E foi recolhido aos seus povos Velho e farto de dias E Ezaú e Jacó Seus filhos os sepultaram Gênesis 36 E estas são as gerações de Ezaú Que é Edom Ezaú tomou suas mulheres Das filhas de Canaã Ada filha de Elom Eteu Olibar Bama filha de Aná Filho de Zibeão Evel Ibaizemate filha de Ismael Irmã de Nebaiote E Ada Teve de Esaú E a Elifaz E Basemate Teve a Reuel E a Olibama Teve a Jeuz E Jalão E Corá Estes são os filhos de Esaú Que lhe nasceram Na terra de Canaã E Esaú tomou suas mulheres E seus filhos E suas filhas E todas as almas E sua casa E seu gado E todos Seus animais E toda a sua fazenda Que havia adquirido Na terra de Canaã E foi-se a outra terra De diante da face De Jacó Seu irmão Porque a fazenda deles Era muito Para Habitarem juntos E a terra De suas peregrinações Não os podia sustentar Por causa de seu gado Portanto Esaú habitou Na montanha de Seim Esaú é Edom Estas pois São as gerações De Esaú Pai dos Edomitas Na montanha de Seim Estes são os nomes Dos filhos de Esaú Elifaz Filho de Ada Mulher de Esaú Reuel Filho de Bazemate Mulher de Esaú E os filhos de Elifaz Foram Temã Omar Zepon Gaetã E Kenaz E Timina Era concubina De Elifaz Filho de Esaú E teve de Elifaz Azah Amalek Estes são os filhos De Ada Mulher de Esaú E estes foram os filhos De Reuel Naate Zerá Samá E Mizar Estes foram os filhos De Bazemate Mulher de Esaú E estes foram os filhos De Olibama Filha de Aná Filho de Zipeão Mulher de Esaú E deu a Esaú Jeús Jalão E Corá Estes são os Príncipes Filhos de Esaú Filhos de Elifaz O primogênito de Esaú Foram o príncipe Teman O príncipe Omar O príncipe Zepon O príncipe Kenaz O príncipe Korá O príncipe Gaetã O príncipe Amalek Estes são os príncipes De Elifaz Na terra de Edom Estes são os filhos De Ada Estes são os filhos De Reuel Filho de Esaú O príncipe Naate O príncipe Zerá O príncipe Samal O príncipe Mizar Estes são os príncipes De Reuel Na terra de Edom Estes são os filhos De Dezabaz Emate Mulher de Esaú E estes são os filhos De Olibama Mulher de Esaú O príncipe Jeús O príncipe Jalão O príncipe Korá Estes são os príncipes De Olibama Filha de Aná E mulher de Esaú Estes são os filhos De Esaú E estes são os seus príncipes Ele e Edom Estes são os filhos De Seí E Orel Moradores daquela terra Lotã Sobal Sibeão E Aná De Zon Ezeb E de Zan Estes são os príncipes Dos Oreus Filhos de Seí Na terra de Edom E os filhos De Lotã Foram Orim E Orman E a irmã de Lotã Era Tímina Estes são os filhos De Sobal Alvan Manaate Ebal Serfon E Onã E estes são os filhos De Zibeão Aiá E Aná Este é O Aná Que achou as caudas No deserto Quando apacentava Os jumentos de Zibeão Seu pai E estes são os filhos De Aná De Zon E Olibama A filha de Aná E estes são os filhos De Zon Indã Esban E Trã E Kerã Estes são os filhos De Zé Bilã Zavã E Acã Estes são os filhos De Zã Us E Arã Estes são os príncipes Dos Oreus O príncipe Lotã O príncipe Sobal O príncipe de Ibeão O príncipe Aná O príncipe de Zon O príncipe Zé O príncipe de Zã Estes são os príncipes Dos Oreus Segundo seus príncipes Na terra de Seí Estes são os reis Que reinaram Na terra de Edom Antes que reinasse Rei Alcum Sobre os filhos de Israel Reinou pois em Edom Belá Filho de Beor E o nome da sua cidade Foi de Nabá E morreu Belá E Jobabe Filho de Zerá De Bozran Reinou em seu lugar E morreu Jobabe E Usão Da terra dos Temanitas Reinou em seu lugar E morreu Usão E em seu lugar Reinou Adade Filho de Bedade O que feriu Amidiano O campo de Moabe E o nome da sua cidade Foi Abit E morreu Adade E morreu Adade E o nome da sua cidade E o nome da sua cidade E o nome da sua cidade E foi Metabel Filha de Matrede Filha de Mezaab E estes são os nomes Dos príncipes de Esaú Segundo as suas gerações Segundo os seus lugares Pelos seus nomes O príncipe Timina O príncipe Alva O príncipe Getete O príncipe Olibama O príncipe Elá O príncipe Pinão O príncipe Kenaz O príncipe Teman O príncipe Mibizar O príncipe Imagidiel O príncipe Irã Estes são os príncipes de Edom Segundo as suas habitações Na terra da sua possessão A sua possessão Este é Esaú Pai de Edom E Jacó habitou na terra Das peregrinações De seu pai Na terra de Canaã Estes são as gerações De Gênesis 37 E Jacó habitou na terra Das peregrinações De seu pai Na terra de Canaã Estas são as gerações De Jacó Sendo José de 17 anos Apacentava as ovelhas Por seus irmãos E estava este jovem Com os filhos de Bila E com os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E José trazia uma má fama Sobre deles a seu pai Israel amava a José Mais do que a todos Seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez de uma túnica De várias cores Vendo pois seus irmãos Que seu pai o amava Mais do que a todos Seus irmãos Aborreceram-no E não podiam Falar com ele Pacificamente Sonhou também José um sonho Que contou a seus irmãos Por isso Por isso o aborreciam Ainda mais E disse-lhes Ouvi Por péssimos Este sonho Que tenho sonhado Eis que estávamos Atando molhos No meio do campo E eis que o molho Se levantaram E também Ficaram em pé E eis que os Vossos molhos Os rodearam E se inclinaram Ao meu molho Então lhe disseram Seus irmãos Tu pois Deveras Reinarás Sobre nós Tu Deveras Terá domínio Sobre nós Por isso Tanto mais O aborreciam Por seus sonhos E por suas palavras E sonhou Ainda outro sonho E o contou A seus irmãos E disse Eis que ainda Sonhei um sonho E eis que o sol E a luz E onze estrelas Se inclinavam a mim E contando A seu pai E a seus irmãos Repreendeu Seu pai E disse-lhes Que sonho é este Que sonhaste Porventura Viremos Eu e tua mãe E teus irmãos A inclinarmos Perante ti Em terra Seus irmãos Pois o invejavam Seu pai Porém guardava Este negócio No seu coração E seus irmãos Foram apacentar O rebanho De seu pai Junto a Disse quem Disse pois Israel a José Não apacentam Os teus irmãos Juntos Disse quem Vem E enviar-te A ele E ele lhe disse Eis-me aqui E ele lhe disse Ora vai E vê Como estão Teus irmãos E como está O rebanho E traz-me Resposta Assim o enviou No vale De Hebron E José Veio a E achou-se quem E achou Um varão Porque ele andava Errado pelo campo Perguntou-lhe Um varão Dizendo Que procuras E ele disse Procuro meus irmãos Dizem Me preste Onde eles Apacentam E disse Aquele varão Foram-se daqui Porque ouvi-lhes Dizer Vamos A Dotã José Pois seguiu Seus irmãos E achou-nos Em Dotã E viram-no De longe Antes que Chegasse a ele Conspiraram Contra ele Para o matarem E disseram-nos Outros eis Lá vem O sonhador Morte Vim Depois Agora E matem-no E lancem-no Numa dessas Covas E diremos Uma besta Pera o comeu E veremos Que será Dos seus sonhos E ouvindo Rubem Livrou-o Das suas mãos E disse Não lhe tiremos A vida Também lhes disse Rubem Não derramei Sangue Lançai-o Nesta cova Que está No deserto E não lanceis Mãos dele Nele Para livrá-lo Das suas mãos E para Torná-lo A seu pai E aconteceu Que chegando José Seus irmãos Tiraram a José A sua túnica De várias cores A túnica De várias cores Que casia E tomaram E lançaram Na cova Porém A cova Estava vazia Não havia água Nela Depois assentaram-se A comer E levantaram Os olhos E olharam E eis Que uma Companhia De ismaelita Vinha de Gileade E seus camelos Traziam especiarias E balsas E mirra E iam levar Isso ao Egito Então Judá Disse aos seus irmãos Que proveita Verá Em que matemos A nosso irmão E escondamos A sua morte Vinde E vendêmo-no Vendêmo-no A esses Ismaelitas E não seja Nossa mão Sobre ele Porque ele É nosso irmão Nossa carne E seus irmãos Obedeceram Passado Pois Os mercadores Midianitas Tiraram E alcançaram E alçaram A José Da cova E venderam José Por vinte moedas De prata Aos Ismaelitas Os quais Levaram José Ao Egito Tornando Pois Rubem A cova Eis que José Não estava Na cova Então rasgou Suas vestes E tornou A seus irmãos E disse O moço Não aparece E eu Aonde irei Então Tomaram A túnica De José E mataram Um cabrito E tingiram A túnica No sangue E enviaram A túnica De várias cores E fizeram Levá-la A seu pai E disseram E nos acharam Essa túnica Conhece agora Se será Ou não A túnica De seu filho De seu filho E conheceu-a Conheceu-a E disse A túnica De meu filho Uma besta Féu com ele Certamente Foi despedaçado José Então Jacó Rasgou As suas vestes E pôs Pano de saco Sobre seus bombos E lamentou A seu filho Muitos dias E levantaram-se Todos os seus filhos E todas as suas Filhas Para o consolarem Recusou Porém De ser consolado E disse Na verdade Com choro Hei de descer Ao meu filho Até a sepultura Assim chorou O seu pai E os midianitas Venderam No Egito No Egito A Potifar O grupo de faraó Capitão da guarda Próximo Iro 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 Iro